A disputa vai começar e agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais, a novinha ou o viado A disputa vai começar e agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais, a novinha ou o viado E eu vou ficar por baixo, hein? Vou nada, quer ser? Quebra a novinha Desce que empina a bundinha 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 Que, que, que E eu vou ficar por baixo dessa raça É a pose e o guzzi Arrasa, viado Desce que empina esse rabo 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 Nós jeitinho Da nós Jãozinho da patrão E o DLL na voz A disputa vai começar E agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais A novinha ou viado A disputa vai começar E agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais A novinha ou viado E eu vou ficar por baixo, hein Vou nada Quer ser, hein Quebra a novinha Desce que empina a bundinha Desce que empina a bundinha E eu vou ficar por baixo dessa raça É a pose e o guzzi Arrasa, viado Desce que empina esse rabo Arrasa, viado Desce que empina esse rabo Arrasa, viado, desce, kick, empina esse rabo Arrasa, viado, desce, kick, empina esse rabo Arrasa, viado, desce, kick.